Olá, professor Carvalho novamente, que dia é hoje? Dia 5 do 7, como você acordou? Quais são os seus pensamentos? Os problemas não cessaram, não é? Cada dia que você acorda são mais problemas, mais dúvidas, mais incertezas e você acha que vai colocar os seus dois joelhos no chão, recitar quatro, três palavras e quando abrir os olhos, está tudo resolvido, não é? Surpresa, não é assim que vai funcionar. Vai funcionar com conhecimento, estudo e percepção, isso só funciona quando você consegue desenvolver a inteligência. Eu preciso que cada um de vocês tenha personalidade, eu preciso disso. Sem personalidade, dentro do mercado, você não consegue alimentar as virtudes que te mantêm consistente. Olha o mercado de hoje, olha o mercado de hoje, olha para isso aqui. Me diga se isso não é um triângulo simétrico tão perfeito quanto a luz do sol. Olha isso aqui, olha esse rompimento magnífico. Obviamente você teria ganho nessa operação, olha a sua entrada, representado pela cor verde. Obviamente seu alvo representado pela cor azul. Meus amigos, se vocês gostam de mentira, de frescura, de traição, saia do meu canal. Porque aqui abominamos mentira, enrolação, traição, falsidade, aqui abominando. Então se você já tem a personalidade e o pensamento de ser um traidor, um mentiroso e um covarde, você saia correndo do meu canal agora. Ah professor, está todo mundo querendo milhões em seu canal. Eu não quero milhões, eu só quero 10 aqui dentro. Mas 10 pessoas que realmente tenham personalidade, percepção, filosofia, um código. Eu não quero milhões de idiota aqui. Eu não sou como esses caras por aí que, por exemplo, esses artistas que hoje estão no mercado, que lotam estágio, que tem milhões de pessoas assistindo eles em um show. Cara, eu sou músico. Eu sou músico. Mas eu não quero subir em um palco onde eu tenho 20 mil idiotas me assistindo. Eu quero 20 mil intelectuais. Eu quero 20 mil pessoas inteligentes. Porque o que adianta eu só ter saco de carnes e ossos olhando para mim, sendo que a música é péssima, o conteúdo é péssimo. O público que está ali é um público vazio, mas leva o que interessa, que é o dinheiro. Porque o vazio tem dinheiro, porque o vazio é subalterno. O cara sem personalidade tem dinheiro porque ele é obrigado a trabalhar como escravo. Então ele vai levar o que o cara quer, não é o dinheiro. Então não importa, meus amigos. Esses pessoal estão se aproveitando da ignorância de vocês. Esses pseudo-artistas, esses falsos atletas, que ganham milhões na costa do idiota, estão utilizando da falta de conhecimento e de cultura do povo para retirar milhões do bolso de vocês. Vocês se matam para trabalhar como escravo, como subalterno, e os caras sabendo que vocês são ignorantes, não têm cultura, apesar de ter um diplomazinho que foi utilizado para enganar o seu psicológico, tira seu dinheiro e fica milionário em cima da sua ignorância. É isso que é professor, suas palavras são duras, mas porém não é mentira. Eu sei que minhas palavras são duras, mas não é mentira. Meus amigos, prestem atenção. Eu tenho uma estratégia aterrorizante. Não está aqui no canal. Eu nunca mostrei e nunca irei mostrar aqui no canal. Porque se eu mostrar essa estratégia aqui no canal, tudo cai por terra. Ninguém mais precisa trabalhar. Essa estratégia aqui, ninguém precisa mais. Imagine. Eu tenho uma estratégia fenomenal. Se você quiser aprender ela, me chama ela no privado. Meu contato está aqui, diz que no privado. O meu contato está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato e venha adquirir essa estratégia. Ah, professor, será que você é enganado? Jamais. Você é enganado todos os dias. Entre as pessoas que vocês acham que é sua família, a maioria delas estão te enganando, estão te traindo. Mas você aqui não será enganado, muito menos traído. Eu tenho uma técnica sinistra que ela passa em qualquer mesa proprietária. Ela transforma qualquer pessoa inconsistente, não importa o seu nível de escolaridade. Essa estratégia, você pode ser um analfabeto, você pode ser um débil mental, mas você consegue fazer uma estratégia super simples e com uma eficiência que até agora eu estou assustado. Porque eu nunca imaginei que existisse uma estratégia, uma técnica que superasse os padrões gráficos. E olha que os padrões gráficos são perfeitos. Agora existiu uma técnica que supera isso aqui. Olha aqui, com sete minutos de mercado. Eu tive uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades. Professor, o que supera isso? Me chama. Meus amigos, você não me chamar. Você não me chamar. Nesse contato do WhatsApp que está aqui na descrição, para você não ter essa técnica, só se você estiver na zona de conforto, você não está passando por necessidade, só que, se você for um brega, afeminado, que se ofende com as minhas palavras e não gosta de mim, para você não estar me chamando aqui no contato do WhatsApp, porque como que tem alguém dizendo o seguinte, eu tenho uma estratégia que vai mudar sua realidade financeira para sempre. Alguém como eu. Porque o cara não pode nem dizer o seguinte, ah, professor Carvalho, você quer vender curso. Gente, vocês acham que existe algum cara que faz, que vende curso, falando, tipo assim, afastando quem vai trazer o dinheiro para ele? Porque quando eu sou verdadeiro com vocês, e eu sei que, se tem 100 pessoas aqui me assistindo, apenas uma pessoa das 100, ou talvez nenhuma, tenha personalidade e atitude. Essa que é a estatística. Deve ter, vamos supor que tem 100 pessoas me ouvindo. A maioria de vocês não tem personalidade, desculpe eu dizer isso. Professor, como é que eu sei que eu não tenho personalidade? Primeiro, quando você não fala a verdade para as pessoas que você ama. Quando você está ouvindo sertanejo e sofrência. Quando você está envolvido com história de futebol que não agrega nada na sua vida. Quando você está ouvindo aquele pagodinho, batendo no tambor, fazendo um churrasquinho cercado de amigo falso, sabendo que a maioria deles são traidores e você não se afasta de ninguém. Você sabe o que? Você quer companhia, independente se é mal ou não. Tem pessoas que não querem estar só, podem estar até do lado de uma companhia doentia, mas não querem estar sozinhas. E isso é uma doença. Aprenda a valorizar a si mesmo, goste de si mesmo. Professor, o que isso tem a ver com operar no mercado? Tem tudo a ver, seu tolo. Tem tudo a ver. Sem personalidade não há disciplina. Olha essa imagem. Digna de um quadro. Quantos minutos? Com 24 minutos, com menos de meia hora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venha adquirir a estratégia. Professor, eu não tenho dinheiro. Vendo o que você tem dentro da sua casa. Ah, professor, eu só tenho o dinheiro do aluguel. Pegue o dinheiro do aluguel. E venha adquirir a estratégia. Professor, eu vou morar na rua. More na rua. Vá para o lixão. Vá para o lixão. Lutar contra a carne no bico do urubu. Vá para o lixão. Vá para debaixo da ponte. Mas lhe dê uma chance. Não fique agarrado com o micharia. Lhe dê uma chance de mudar. Ter uma chance ao destino. Conspirar ao seu favor. Ter essa chance. O meu contato do WhatsApp está aqui. E eu estou aterrorizado. Essa estratégia não tem no meu canal. E eu nunca vou colocar ela no meu canal. Nunca. Se eu colocar, meus amigos. Eu vou estar entregando pélula aos porcos. E eu não quero. Só os escolhidos chegarão até mim. É tipo aquele filme do Matrix. Onde o Morfeu entrega dois comprimidos para o Neil. E pergunta se ele quer saber da verdade. Ou continuar na mentira. É isso que eu ofereço para vocês. E só entende o que eu estou falando quem tem filosofia. Só quem tem filosofia. Talvez só entende o que eu estou falando quem nasceu ali nos anos 80. Porque quem nasceu depois dos anos 80 para cá. Meus amigos. Até a masculinidade é duvidosa. Hein? Tem uns dois que estão rindo aí. É verdade. Eu vou mentir para quê? Hein? Para quê que eu vou mentir? Se eu estou aqui para ajudar. Se eu estou aqui para ajudar. Tornem-se um mentor aí, né? Quem quiser fazer a mentoria do professor Carvalho. Acompanhamento psicológico e técnico. Me chama no contato que está aqui na descrição do vídeo. E quem quiser adquirir essa estratégia monstruosa. Sinistra. Perturbadora. Eu nunca tinha visto algo. Tão assertivo. Tão simples. Ao ponto de uma criança fazer. Você pode chamar até o seu bichinho de estimação. E bota uma ração em cima do mouse. Toda vez que você bota a ração. Ele vem comer. Clica no mouse. Ele abre a operação. Dentro da estratégia. Ele ganha. Dentro da probabilidade. Muito simples. Muito fácil. Com o poder de uma assertividade monstruosa. Até agora eu estou estagnado. Se você quer adquirir essa estratégia. É só me chamar no contato do WhatsApp. Um detalhe. Aproveite. Enquanto essa estratégia. Eu estou disponibilizando ela. Vai chegar o momento que eu não estarei nem aqui mais no meu canal. Certo? E nem disponibilizando a estratégia. Aproveite enquanto você tem a oportunidade. Enquanto a árvore está dando frutos. Beleza? O bem vai cansar de lutar. Porque lutar contra o mal. Tão óbvio. Enquanto as pessoas preferem perecer. É tolice da morro em ponta de faca. Tornem-se uma entrada. Tornem-se uma entrada.